O que é brita? Fala Mães de Engenharia! Você certamente já viu uma brita por aí em algum lugar, seja em uma obra, no piso de algum estacionamento ou em uma mistura para fazer concreto. Mas você sabe o que é exatamente a brita e porque ela é importante? Mas antes de te falar sobre a brita, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Mas e aí, o que é brita? A brita é um material pétreo fragmentado e por isso é conhecido também como pedra e é um componente fundamental em muitas aplicações da engenharia civil e da arquitetura. Ela é essencialmente composta por rochas fragmentadas. Estas rochas podem ser de granito, basalto, calcário, gnaise, entre outras. Ou seja, a brita nada mais é que uma rocha, só que em uma escala menor. Elas são classificadas em diferentes tamanhos, que são normalmente denominados por números. No geral, os números geralmente correspondem ao diâmetro médio das partículas, grandes, sendo que um número menor indica partículas menores e um número maior indica partículas maiores. Bem, a gente sabe que as rochas são elementos bem comuns, mas como tiveram a ideia de usar esse material nas aplicações que temos hoje em dia? A ideia de usar rochas em diferentes tamanhos na engenharia remonta a milhares de anos e a sua utilização se desenvolveu ao longo do tempo. Desde os primórdios das civilizações, as pessoas buscavam materiais que fossem resistentes e duráveis para a construção de fundações de casas, estruturas, estradas e até na pavimentação. Rochas naturais, como o granito e basalto, que são usadas na produção de brita, eram escolhas lógicas devido a sua resistência e disponibilidade em muitas regiões. Ao longo da história, as técnicas de extração de rochas melhoraram, tornando mais eficiente a obtenção de brita. À medida que a engenharia civil se desenvolveu, houve uma demanda crescente por materiais de construção consistentes e de alta qualidade. E foi aí que a brita passou a ser vista como um material confiável. Depois de muitos experimentos e pesquisas, foi possível entender melhor as propriedades da brita e como ela poderia ser usada de forma mais eficaz. Hoje, pela norma brasileira, podemos especificar seis tipos de brita, sendo elas o pó de brita, a brita zero ou pedrisco, a brita 1, a brita 2, brita 3 e brita 4. Cada tipo de brita possui uma faixa de granulometria, onde o pó de brita pode ir até diâmetro médio de 4,75 milímetros, a brita zero de 4,75 a 9,5 milímetros, a brita 1 de 9,5 a 19 milímetros, a brita 2 de 19 a 25 milímetros, brita 3 de 25 a 50 milímetros e a brita 4 de 50 a 76 milímetros. Existem outros tipos de brita que podemos encontrar no mercado, porém não possui classificação por norma, como o rachão ou pedra de mão e a bica corrida. A pedra de mão costuma ser encontrada de 10 a 40 centímetros de comprimento e a bica corrida não possui dimensões exatas, isso porque ela é uma mistura de britas, que varia desde o pó de brita até a brita 3. Cada tipo de brita possui seu papel em diferentes tipos de utilização. Por exemplo, a brita 1 e 2 são bastante usadas na construção civil, na concretagem de estruturas. Já a brita 4 e a pedra de mão são bastante usadas em muros de contenção, como gabiões, subleitos de estradas e lastros para ferrovias. Mas como funciona o processo de extração e processamento da brita? Tudo começa com a a identificação de áreas com depósitos de rochas adequadas para a produção de brita. Essas áreas podem ser pedreiras a céu aberto ou minas subterrâneas. A seleção do local depende das características geológicas da região e da disponibilidade de recursos. Nas pedreiras a céu aberto, o primeiro passo é o desmonte das rochas. Isso envolve o uso de explosivos para fraturar a rocha em pedaços menores que possam ser facilmente manuseados. Após a detonação, as rochas fragmentadas são escavadas e carregadas em caminhões ou transportadores de correia para serem levadas para a próxima etapa do processo. As rochas extraídas são levadas para instalações de trituração, onde são processadas por britadores. Os britadores são máquinas projetadas para reduzir o tamanho das rochas e existem vários tipos, como os britadores de mandíbula, britadores de impacto e britadores cônicos, que são selecionados com base no tamanho final desejado da brita. Após a britagem, as britas são formadas e elas passam por um processo de classificação. Utilizando peneiras e telas de diferentes tamanhos, as britas são separadas de acordo com seus diâmetros médios, usando a mesma faixa de diâmetros que eu mencionei no início do vídeo. Em alguns casos, a brita pode passar ainda por um processo de lavagem para remover impurezas, como argila e poeira. Isso é especialmente importante quando a brita é usada na produção de concreto, onde a presença de impurezas pode afetar a qualidade do material. Após essa separação das britas, elas são separadas e armazenadas em pilhas ou silos, antes de serem distribuídas para os clientes. É importante manter a brita armazenada de forma adequada para evitar a contaminação com outros materiais e até a mistura de diferentes granulometrias. É importante ressaltar que o processo de extração e processamento da brita pode ter impactos ambientais significativos, principalmente por causa das explosões e poeira liberada. Por isso, são adotadas práticas de manejo sustentável e de recuperação das áreas mineradas para mitigar esses efeitos. A reciclagem de materiais de construção, como concreto e asfalto, também está se tornando uma prática cada vez mais importante para reduzir a demanda por brita virgem e minimizar os impactos ambientais. Isso sem perder a qualidade do produto final. E aí, sabia que para chegarmos na brita, um componente simples, existia todo esse processo? Já trabalhou com o brita em alguma obra? Conhecia a graduação da brita? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que vocês podem gostar e que vale a pena conferir para continuar acompanhando o nosso conteúdo. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal e considera se tornar membro do canal. É isso aí a Mãe da Engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.